Penteado Antes de começarmos o penteado e porque eu vou precisar de usar o modelador de cabelo para ondular precisamente o cabelo e ter a ondulação como base para o penteado, vou começar por proteger o cabelo com o protetor de calor da Therese May e vou aplicá-lo em todo o cabelo. Depois de aplicado em todo o cabelo, vou então ondulá-lo. Vamos então passar ao penteado e vamos começar por fazer duas tranças laterais, duas tranças holandesas. Vou só tirar estes cabelos aqui da franja da parte da frente para emoldurar o rosto e depois vou pegar numa madeixa, também cá da frente e dividi-la em três segmentos. Vou fazer uma trança normal, mas em vez de passar o segmento de fora por cima do segmento central, vou fazer o oposto. Vou passar por baixo do segmento central e vai ser sempre assim até ao final da trança. Sendo que agora no início vou acrescentar cabelo nos segmentos de fora. Acrescentei cabelo e agora vou acrescentar cabelo também a este segmento. Passar por baixo, vou acrescentar cabelo à parte de cima e vou deixar de acrescentar cabelo ao segmento de baixo, vou só acrescentar em cima. Ou seja, aqui, vou voltar a acrescentar. Embaixo não acrescento e volto a acrescentar em cima. Quando já não tiverem cabelo do lado esquerdo para acrescentar esta trança, continuem a trança normalmente até ao final. Não vamos precisar dela toda, mas assim fica feita e depois desmanchamos o que não for preciso. Vou prender com um elástico. Só para ela não se desmanchar e vou alargá-la para que fique mais volumosa e assim com um ar mais largo, dá outro ar. Vamos repetir o processo para o outro lado. As tranças estão feitas, vamos passar para o rabo de cavalo e os torcidos. Vamos juntá-las e uní-las num só elástico. Depois de as unir, podemos soltar os primeiros elásticos que usamos e desmanchar a trança que já não precisamos de ter feita. Aquele comprimento que está a mais. Vou alargar a trança. Está como fizemos anteriormente, para dar um pouco de volume. Agora, próximo passo. Este cabelo que nos resta, vamos dividi-lo em três. Sendo que dos lados não precisamos de muito cabelo. É mais importante termos o cabelo aqui central, porque é onde vai estar o nosso rabo de cavalo. E é isso mesmo que vamos fazer agora. O rabo de cavalo. Rabo de cavalo feito. E vamos então pegar no segmento do lado direito e torcer no sentido da ondulação. Alargar a torcida, principalmente aqui no início, que é o que vai ficar à amostra. E vamos pôr-la por cima do elástico. Neste caso, podem ou pôr um elástico invisível por cima desta torcida a prender, ou prender mesmo neste elástico que usamos para o rabo de cavalo. E neste caso, vou então prender um elástico que já usamos. Vou afastar o rabo de cavalo e, no sentido do mais perto da nuca para o comprimento do cabelo, vou passar a torcida por baixo do elástico, de maneira a que ele não caia. E agora, ajeitar a torcida para que esta tape o elástico. Vamos repetir para o outro lado. E está terminado o nosso penteado. E agora o último passo, e aquilo que nos vai garantir que o penteado não vai descair, é realmente utilizarmos a laca. E neste caso, vou utilizar a laca Makeways da Terri. E aí 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 E aí